Olá, eu sou o pastor Reginaldo Santos e este é o nosso Devocional Diário. Como sempre, uma palavra de Deus para o teu coração. Deus abençoe a todos vocês que fazem parte do nosso Devocional, que nos acompanha em todo o Brasil. Que Deus te abençoe poderosamente neste dia. E eu peço para você compartilhar esse Devocional. Vamos semear esta preciosa semente que é a Palavra do Senhor. Nesta série nós estamos falando sobre como conquistar o impossível. É, pastor, eu quero realmente conquistar o impossível. Então você está na série certa. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. A grande realidade é que a fé te leva a conquistar de fato o impossível. A perseverança te mantém firme no teu propósito, mesmo diante das adversidades e dos impossíveis da vida. Quantas vezes nós somos surpreendidos por adversidades impossíveis que a gente olha assim. Eu não sei se eu vou conseguir não. De fato, se você pensar dessa forma, em você conseguir, em você conquistar, em você vencer, somente você realmente não tem como. Mas quando você coloca o Senhor Jesus, aleluia, quando você coloca o Senhor nesta causa, pode ter certeza, nada vai impedir você de conquistar. Por que, pastor? Porque Jesus está com você. Jesus vai te dar vitória. Confia no Senhor de todo o teu coração. Descanse o teu coração no Senhor. Porque Ele está agindo em seu favor. Você está me ouvindo? Ele está agindo em seu favor. Ele jamais deixa um filho seu desamparado. O texto de hoje está na carta a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, que diz assim. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É preciso tomar posse dessa palavra. Quando você está em Cristo, você é nova criatura. Você é filho e filha amada ou amado do Pai. As coisas velhas já passaram. Deus tem um novo para a sua vida. E a dica de hoje é como é que eu posso conquistar o impossível, pastor? A dica é esta, vencendo as marcas do passado. Vencendo as marcas do passado. O passado traz lembranças. Essa aqui é a realidade. São lembranças positivas ou negativas. Saber viver o hoje e deixar o passado para trás pode mudar a sua vida completamente neste momento. Por isso, não permita que as coisas velhas do passado impeçam você de prosseguir nessa jornada de fé. Pois o que passou não volta mais. É preciso seguir em frente. Crendo que o Senhor Deus está logo à sua frente. Logo, logo, logo vai chegar a bênção de Deus na sua vida. Não fique preso nas amarras do passado, nas cadeias do passado, no cativeiro do passado. Não. Olhe para frente. Prossiga para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode conquistar com Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você está em Cristo e Cristo está em você, eis que tudo será novo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar aqui, rapidamente, quatro dicas importantes. Como é que você pode esquecer o passado? Como é que eu posso, pastor, esquecer o passado? A grande realidade é que ninguém deleta o passado, né? Mas você pode fazer algumas coisas aqui para deixar esse passado no esquecimento, tá? E eu vou te dizer aqui para você essas quatro dicas de hoje para você conquistar o impossível. Porque se você está preso no passado, se você vive o dia de hoje, mas no passado, só o passado, você não vai conquistar. Mas se você superar isso, né? As marcas negativas que o passado deixou, pode ter certeza que você vai conquistar, sim, o impossível de Deus na sua vida. Tem muita gente que não conquista o presente, o hoje, porque estão presos no passado. E hoje, essa palavra é para você. Eis que tudo se fez novo, porque você está em Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Você precisa crer nesta palavra. Como é que eu posso esquecer o passado, pastor? Vamos lá, primeira dica. Viva o hoje. Viva o hoje. E deixe o passado no seu devido lugar. Você precisa dirigir a vida olhando para a brisa, olhando para a frente. E não pelo retrovisor. Deixa o passado no seu devido lugar. Viva o hoje. Segundo lugar. Como é que eu posso, pastor? Esquecer o passado. Buscando o seu melhor hoje. O seu melhor hoje. Hoje você tem que dar o seu melhor. Seja o seu melhor hoje. Seja o melhor pai, seja o melhor filho, seja a melhor mãe, melhor esposo, melhor esposa. Viva o hoje. Você tem que viver o hoje, certo? Busque o seu melhor hoje. O melhor empresário, o melhor funcionário, certo? É o hoje. Terceiro. Como é que eu posso esquecer o passado, pastor? Substituindo pensamentos. Como eu disse, ninguém deleta pensamentos. Mas você pode substituir pensamentos. Portanto, cuide da sua mente. Cuide da sua mente, certo? Você precisa cuidar da sua mente. Como é que eu posso cuidar da minha mente? Substituindo pensamentos negativos por pensamentos positivos. Por isso que eu estou falando. Busque o seu melhor hoje. Viva o dia de hoje. Isso é substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos. Em quarto e último lugar. Como é que eu posso esquecer o passado? Crendo que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Você precisa crer. Eu creio, pastor, que realmente Deus tem o melhor para a minha vida. Então, viva esse melhor hoje. Viva esse melhor hoje. Porque Deus, com certeza, de fato, tem o melhor para a sua vida. Vamos orar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Por amar essa palavra nesta manhã. Que o Senhor está nos concedendo, Senhor. O Senhor está nos dando aqui. Debaixo de uma inspiração do Senhor. Para a vida de cada um que está aqui, Senhor. Como é que a gente pode conquistar o impossível? Vencendo as marcas do passado, Senhor. Vivendo o melhor hoje, Senhor. Vivendo, Senhor, o dia de hoje. Buscando o nosso melhor. Substituindo pensamentos e crendo. Crendo que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. E é assim que eu creio. Dê forças para essa pessoa. Ajuda essa pessoa a superar e a vencer, Senhor. Tudo aquilo que o passado lhe deixou como marcas. E ela possa, Senhor, prosseguir para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação. Possa prosseguir com seus objetivos. Com seus propósitos. Porque o Senhor tem o melhor para esta vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, compartilhe com seus parentes e amigos. Porque tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe. Quem me despede é a sua irmã em Cristo. Pastor Reginaldo Santos. Quem me despede é a sua irmã em Cristo. Agora eu te abençoe.